Aqui no vigésimo andar está tendo uma exposição sobre espuma delirante, aí tem uns sorvetes aqui derretidos no chão, umas telas coloridas, espuma delirante de Rafael Silveira. Continuando aqui na espuma delirante, no vigésimo andar está tendo uma ala com quadros, com animais passando nas pessoas, formato de bicho, aqui é um besouro, aqui é peixe, aqui é aranha e aí as aranhas passando na mulher caminhando. Ali tem outros cara velho, ali mais ao fundo borboleta. Obrigada. 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 Legenda por Sônia Ruberti